A cirurgia aí rápida e vai começar, né? É, já temos aí imagens, é, jogo tá bom, velho, jogo tá bom. É o último mapa, a Fúria veio forte no segundo, a Liquid veio, ganhou o primeiro e começou! Fúria e Liquid é o último mapa, velho, quem ganhar, ganhou. É só a miragem agora que interessa. A Fúria vem, Divini, Arte, Yuri Henrique, ele, Caceratu. Vamos, 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 que beleza, hein? Começamos aí, ó, beleza. Salve, Ale. Estamos na torcida aqui, Gal. Estamos na torcida, e a Liquid vem, de Elis, de Steel, de o quê, Grimm? E o Istio na Flores, uuuuh, tem que tomar cuidado, velho, o Steel, ele não fez nada na Inferno, mas agora é um novo mapa, velho, é um novo mapa, é um novo momento. Beleza, um a zero, velho. Porra. E na DreamHack foi o Vini, na IEM o Henricão, vê se respeita a minha púria, de o meu irmão. Vamos lá, todo mundo. Bora, vamos, vamos. Vamos, amor. Eu não sei cantar. Ah, vai aí, né, velho? Já tomou quantas hoje, Carva? Menos que uma pouca, tá aí a denúncia. Ah, é? Menos que uma pouca, é. Olha aí, velho, olha aí os flutos, então, velho, que isso. Hoje é domingo, né, velho? Hoje é domingo, dia de fúria aí, um a zero para a fúria e forçado do time da Liquid. A Overpass foi por muito pouco, velho, muito pouco. O Grimm ali acabou com a Overpass, mas agora na Inferno foi muito boa. A Overpass foi aquele 13x13 contra o Twist, sem defuse, matando os dois, abrindo. Aquele round foi a quebra. Foi, aquele round ali, velho. E o Twist, mano, ele é o homem dos clutches também impossível, velho. É. Sempre que dá merda. Ganhar sem defuse aquilo ali não existe, velho. Ah, isso de ficar defusando com o Miranda e ainda conseguir matar, né, velho? Eu também. É, mano, isso não é assim, velho. Você tem que parar de defusar, né? Tem um timingzinho, ou ele é muito rápido, velho. Pois é, eu também estranhei isso. Oi? Os caras falaram aqui pra mim que a torcida errou aqui, não foi na IEM, não. Foi na Pro League e o Henricão, mas já já a gente volta com a música certa, mas deu pra entender. Ah, deu, deu. Foi na Pro League e o Henricão, velho. Meu Deus, deu merda, velho. Deu merda. Deu merda. Não? Não, não. Não. Cara, na cilada ali, nervosa. Toma. Ó, o Henric tá muito forte, velho. Que bom, o Casterat já pegou um pezinho no bombe. Nossa. Beleza que tirou, meia, meia. Maravilha. Dois a zero. Não importa ter perdido aí as três árvores, porque agora é o eco da Liquid, velho. Agora era duas a cada, agora fazer uns Mac 10, tá safe. Tá safe, velho. Dois Fúria, zero Liquid. É bom, mãe. Cara, dá muita aflição quando esses mapas decisivos, tipo, tanto o passado, porque a gente perdeu overpass, quanto esse, você começa perdendo o mapa, velho. Eu acho que você toma muita pressão, velho. Tipo, agora, a Liquid que tomou meio que um atropelo na Inferno, seria o momento deles terem ganhado o pistol pra respirar, velho. Ah, sim. Né? Porque os caras, velho, os caras falam assim, caralho, velho, já tomamos aquele atropelo na Inferno e agora a Mirage tá parecendo a Inferno. Salvou o Arte ali que ele tomou o primeiro HE. Opa, e aí? Dançou, dançou. Balsa. Maravilha, Vini. Nossa, o Vini tá bem, velho. Quatro kills, importante aí não perder a arma, velho. O importante não perder a arma. 3 a 0, velho. Ah, a Liquid fez bem pro Grimm, não fez assim? Tipo, eu olho a imagem dele, ele tá parecendo um gamer, assim, tipo... Eu não sei explicar. Olha a foto, assim, do Grimm na HUD do negócio, velho. Ele parece um cara de comercial de loja de informática, velho. Parece, mano. Não parece? Tipo assim, não parece, velho? Tipo assim, você tá com algum problema... Ele parece, sabe quem? O Tito, velho. O Tito tá com um problema no PC? Inclusive, o Tito, salve, o Tito arrumou meu PC aqui, velho. Tá com algum problema no PC, velho? O Grimm sabe de algo, velho. E o Tito também. O Grimm, né? O Grimm? É. Ah, eu não sei, velho. Quatt, esquadro... O Grimm? Não, o Grimm sempre foi meio... Não, o Grimm... Meio médio. É. Ali o chassi médio, né? 4x4, o Vini fazendo mais uma vez a entrada pelo palácio. O Art já olhou tudo aí. Olhou areia. Olhou os lobbies da Gamers Club. Mostram aí que você tem que olhar areia. E aí a A é nossa com uma certa tranquilidade, velho. Não tem tanta coisa pra atacar a Fúria. Quer dizer, não tem nada, né? Agora na... Opa! Que isso, Art? Beleza. Beleza. Hum, 2x2. Calma. Nossa, velho. O spray da Fúria hoje tá encaixado. Cuidado, velho. Cuidado. Nossa. Beleza. Vamos! Olê! Vamos! Vamos! Meu amigo, velho. Meu amigo, velho. O cacerato rei do bracinho, velho. Olê! 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 E aí o Moisés ali, ó. O Moisés que agora, né, velho, tá numa situação dura, velho. Tá numa situação dura. Hoje teve, né, velho? Hoje tem clutch do cacerato. Eu tinha esquecido, velho. Talvez é por isso que teve, velho. Não zicou. Não zicou, velho. Ah, aí. Olha aí. Olha lá. O Twist, ele não tilta direito, né? É uma tiltada muito... Uma tiltada feliz, né, mano? É, mano. Tipo... Ele tilta bem. Ele tá tranquilo. É uma tiltada muito... Vamos, Yuri. Agora, pelo caminho de rato, tem uma W. E é uma K no Steel que foi o que guardou, velho. Né? É só... Só ficar sossegado. O Yuri mata o Nafly. O Steel, ele tá com a AK. Não aprontou muita coisa no momento. Ele tá lá no L ali com a AK. Não fez muita coisa. Ele não tentou achar... Né? Não tentou avançar. Ai! É muito ajeitado o Grimm, velho. Nossa! Nossa! O Vini tomou um tiro. O Twist que tá na base. O Elis tem que tomar cuidado. Se vacilar, o Steel agora acha a primeira kill. O Vini tomou a flecha. 2x4. Ficou difícil a situação. Nossa! Aí já o Elis... Ele vai só punindo, velho. Ele vai só punindo, velho. Vai saindo. Agora o Vini... Eu não sei qual que vai ser a situação. Ó, o Vini... Ele vai confiando. Ele vai confiando. Vai esperar um pouco tempo. Hum... Agora... Nossa! Guardou, velho. Guardou. Aí não é feio guardar, não, velho. Aí não é feio guardar, não, velho. O Steel tá vindo por trás. Querendo que se consagrar... Se consagra aí. Tomando mais uma kill. 2x3. Vai ter que guardar, velho. Aqui é um round que foi duro pra gente. Mas beleza, velho. 4x1. A escolha da Overpass foi complicada, né? Vocês viram os Pixie Buns? Eu vi depois, Gal. Mas me surpreendeu ali um pouquinho. Porque a Liquid, ela entrou removendo uma trem, porque ela não joga. A Fúria, ela entrou removendo uma Dust 2. Ela respeitou a Dust 2 da Liquid. Por causa da... A Fúria não joga também, né? Também não joga, mas... A Fúria também não joga a Dust 2. Mas eu não imaginava, talvez, que a Liquid pegasse Overpass, não. Eu também fiquei, velho, trouxe... Não tinha... Porque também vai trazer o quê? Só se pegasse o VIA, ia fazer o quê, né? Vamos ver como é que vem a situação. 1 minuto e 34. Hum, o Art entra pela janela, já sai. Twist leva o Art. O Art vem agressivo. O Twist consegue matar o primeiro. Toma um pouco de dano. Twist 50 de HP. O Elite vai pedir Flash para aparecer daqui a pouco. Um round e acalma. A reitura é certa, pelo menos indo B, ó. 4x1 na B. Tá girando, a C4 tá à base. O Vini passa ali já para o tapete da B. Vini que acabou com o inferno, velho. Ah, se todo mapa fosse o inferno para o Vini, velho. Na B tá só o Grim. O problema é que é só o Grim. Tá ligado, velho? O problema é, né? O Grim tá lá. Ele tem AK. Tá com uma Flash. O Steel vai começar a ir para B, ó. Ó lá, já girou. Agora pegou, ó. Ó lá. O Art está morto. O Yuri pegou a informação e falou, mano, o cara saiu daqui. Foi para B. O Henrique mata o Elite. Vamos voltar para A. Vamos voltar para A. O Yuri faz a passagem, 18 segundos. E aí... Mano, a informação que o Yuri pegou ali, né? Do cara que girou rápido. A C4 caiu. Não pode nem sonhar em me BR-zar. O cacerato... Planta, cacerato! Nossa. 3x3. Ah, é nosso. C4 plantado. Cuidado. Caiu o Steel, hein? 2x2. O Henrique tá só esperando. Jacaré que tá num grande momento hoje. Os dois pela base. O Vini tá na ligação. Só esperar, só esperar. Sem... Ó, toma. Toma. Que isso. Beleza. Beleza, velho. Que beleza, velho. Que beleza. O Henrique num grande... Hoje ele está expirado aí, hein, velho. Você tá maluco, velho. Meu amigo... Jacaré. Jacaré, velho. Porra, que dia aí, velho. Que dia, velho. Ai, velho. Foi boa essa virada. Foi boa, velho. Foi boa, velho. Nossa Senhora. E a gente vem pra mais um round. Aí, estamos no sétimo round. 5x5. Tem armado aí. É a W. Dos dois lados. O Steel de a W, velho. O Steel que... Eu acho que se ele se frustrar mais um pouquinho, esse mapa vai ficar, velho. Do jeito que a gente quer, velho. Olha o Art, velho. Olha o Art. Olha o Steel. Já errou o tiro de a W ali do L. O Art domina a B. A B é nossa. Toma uns tiros ali do... Quem tá no... Foi o... Ué. Foi o NaFly, NaFly. Olha o Art, ó. É, olha o NaFly. Cara, o Art, ele fez uma smoke ali pra ficar na Nway. Ele é um... Mano, ele é um cachorro, né, velho. Você pegou essa jogada, velho? Faz a smokezinha ali na frente do Forest. Sobe em cima da pedra. E fica ali, velho. Fica ali. Só distribuindo, ó. O Vini chega por trás 6x1. Que passeio, velho. Que aula. Que humilhante. Que aula esse jogador. Pode falar, Pocão. Que humilhante, velho. Era isso que você ia falar. Você pensou, né, velho? Mano, que... Né? Cara, o Art, velho. A hora que ele fez aquela smoke, pareceu que era pra, tipo assim, cobrir o mercado. Só que não, velho. Ele tinha um plano, velho. Ele tinha um plano, velho. Malandro, velho. Ele joga demais, velho. O Art é um cara que é isso que a gente fala. Não dá pra você ler o Art pelas estatísticas dele, velho. Nossa. Ah, joga só de Eagle, Newbies. Os rounds são perigosos, né, cara? Muito. Tô muito confiante de Eagle, velho. Ah, é 4 Eagle, uma 5-7. É um perigo isso aí, Tiba. O Art tá vindo. E o Art tá agora com o Cacerato. Os dois vêm pra fazer ali um começo de investigação no Bombe B. O Vini tá sossegado no palácio. Vai subindo aí o twist. Vai, daqui a pouco, querer aparecer. A gente não pode tomar, perder um duelo, velho. Hum, ó lá, ó lá. Hum. Opa. Ele falou, avançou dois aqui, ó. Avançou dois aqui. A C4 tá girando. O Henrique tá vindo pela caverna. Tem que se preocupar o Henrique, porque o Henrique tá de AW, velho. E essa... Agora ele foi pro palácio. Essa é uma situação que ia ficar difícil se o Henrique fosse pela caverna só dele. Meu Deus, não pega. Bora. O Vini abre. Mas beleza, Vini. Caramba, o Vini cresceu. Nossa Senhora. O Elige mata. E o Henrique já devolve. É 3x2. Ah, é nosso. O Henrique pode plantar agora. C4. 20 segundos. Ele não sabe. Vai esperar o Cacerato fazer o cover da base. O Art tá no meio da ligação. Bomba plantada. Steel e Grimm. Com calma. Com calma. Já vai o Grimm. Toma. O que é isso, Henrique? 7x1, velho. 7x1, velho. Ah, velho. Meu caro, mas como é que foi a luta ontem do Tyson, velho? Pô, foi boa, viu, Gal? Foi boa, né? Foi boa, né? Surpreendeu. É uma luta que não podia ter vencedor, não podia ter nocaute. Então, considerando todas essas partes. O que me deixou triste, velho, é que no ano de pandemia, Tyson e Anderson Silva fazer luta de despedida. Imagina como estaria... Não, mas o Tyson não é despedido. Não? Ele vai lutar mais. Ah! Olha aí. Eu sou o começo. Esse God. God, então? É tipo uma série? É, não. Ele falou que ele quer muito, porque ele se transformou, né? Ele falou que ele quer ser mais pró da humanidade. Tudo que ele tá fazendo de exibição, ele vai doar tudo de linda. God, velho. Olha aí. Caiu 3. Art Yuri Cacerato. Mano, esse era o round que ou era pra enterrar a Liquid ou era pra dar uma esperança pro Americaninho, velho. Porque tá 7x1, aí tu toma uma entrada B. Ah, meu amigo. Já é hippie, velho. Só que agora segurou. 2x5, vamos ver o que acontece, velho. Esse mapa é mais CT, senhores, né? O pessoal perguntando aqui, eu acho que a Mirage, ela é tradicionalmente um mapa mais CT. Ah, não sei, o Lindinho já falou que era terror, eu acredito nele. Ela é o mais terrorista. Ah, o Chiba aí, quando cai, escolhe CT que eu tô ligado, velho. Se tiver chance... É, CT porque é mais legal jogar CT, né? Fazer os highlights, matar os caras entrando. E? É. O capitão profissional, ele escolhe o lado mais legal de jogar? Não, não, os bug. Ah! 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 Não, às vezes é uma informação aí que a gente não sobe, velho. Não, não. Nos camps, geralmente, pica CT. Tá. É bem normal picar CT. Mas eu não acho que é um mapa CT por si só. É tipo assim... Tipo assim... 55, 45. É um mapa CT, mas no caso da Boom, a gente pica bastante Mirage, porque a gente é um... Quando você vai picar o mapa, você sabe que você vai começar do lado fraco. A gente... É de boa começar de terra e na Mirage. É, que nem a Destiny 2, né? Que nem a Destiny 2. É, você sabe que você vai começar do lado um pouquinho mais fraco, mas, velho, é bom, tá vendo? Também. É. Ah, esse aqui... Diferente, por exemplo, o Mi BR, que ele tá com uma NUC muito boa, mas picar uma NUC às vezes é fogo, tá ligado? É duro, velho. Porque você tem que começar de TR na NUC, então... Cara, Nuke, Tren, esses rolês é muito duro, velho. Você tem que picar, velho, é. Cara. É. 7x2. Um salve pro chat aí que falou 65, 45. N, A, conta e depois falam do Gaulesco. Exato, não, mas tá certo, ué. Ué. Parece replay, velho. Parece replay, velho. E vamos de novo na B. Nossa, Vini, beleza. Rasgado. 4x4. O Grimm tá com 22 de HP. Joga uma HE nele, produção. Toma, o Vini cresceu, hein, velho. O Vini tá aqui nem o lindinho, velho. Toma, Molotov aí já. É 3x3. Faz aqui o Elige. Vai entrando aí, ó. Já tá na vã o Cacerato. Tá só esperando. Já girou todo mundo. O Henrique mata aqui o importante do Henrique. Bora, Cacerato. Bora, Cacerato. Bora, Cacerato. 2x1. Cuidado, Yuri e Henrique. O Henrique já girou faz um tempo, Yuri. Tá perseguindo agora a girada do Henrique. O Henrique já tá dentro praticamente ali da janela pra cobrir a passagem do Yuri. E o NaFly vai poder ter a chance de acertar o Yuri agora. Não. Não, indicou a chance. Tá aí. Não sabe o que tá acontecendo ainda o NaFly. Agora ele vai descobrir. Ah, é nosso. C4 plantada. Ó, ó. Ó o Henrique, ó. Já falou, ó. Entrou na ligação, entrou na ligação. Calma, calma. Agora girou pra cá, passando. O foda de estar de AW nessa situação é que o cara tem que jogar às vezes de USP, né? E aí, ó. Se o Henrique aparecer, pega de lado. Muito calmo os dois, ó. Muito calmo. Ninguém, ninguém pondo a cara. O Henrique pegou um pixel de passagem ali. Enquanto o NaFly não passar, ele também não vai... Ah, ele vai tomar na bunda agora, ó. Toma na bunda, ó. Hum. Quase. Tá ótimo. Ficou impossível. Tá bom. 8x2. Tá bom, velho. Henrique num 10x3, velho. O Vini trouxe de volta, porque esse início aí foi bem ruim pra Fúria. Olha aí. Ah, o Vini... Jogadas muito inteligentes da Fúria, velho. A Fúria, ela tá conseguindo... Ó, ó lá, ó lá, ó lá, ó lá, ó lá. Calma, jovem. Calma, velho. Pega no braço dele, Moisés. É, calma, jovem. É fogo, velho. É duro, né? Ontem, ontem tava rindo, né, velho? Um dia você ri, outro dia você chora, velho. 8x2. Não ficou ali muito espaço pro NaFly mirar. É round armado do time da Liquid. O Stewie... Ele ficou... Hum... Ele ficou pá com o primeiro tiro que foi no pé do último round, velho. Ele atirou e foi no pé. Nossa, o estilo e agora... Olha aí. Ele matou o Henrique, acertou o Arte Varado e deu muito dano esse Varado, velho. 8x2. Vamos ver se o Vini mais uma vez... O Vini... Opa, Apocão. Entrou, hein? Chegou aí. O Apocão trouxe o restante. 100k aí, velho. Tribuneira 100k, velho. Porra... A torcida aí tá... Orra, velho. 100k, Gal. 100k e a torcida tá animada, velho. Vamos que vamos. Nossa, o Yuri matou o Cacerato. Meu amigo, 8x3, velho. Nossa, que tragédia esse round, velho. O Cacerato, se eu fosse ele... Não sei. Vamos ver se o Cacerato vai forçar uma K-Colete 2. Ele tem, velho. Ele tem pra K-Colete 2. Nossa, no finalzinho da Smoke. Tinha a última chama passando. Opa, obrigado, Carva. Eu? Eu? Olha o Carva aí, ó. Obrigado. Obrigado, Carva. Não deu de nada. Porra, velho. Os corações do Carva aí. Obrigado, Carva. 8x3. É forçado do time da Fúria. A Fúria resolveu. Cacerato a K-Colete. Arte está de Mach 10 e vai ser a entrada da Fúria no Bombe Arte. Já cai o Cacerato, que era o homem da K. O Elis já aparece num bom tempo. Yuri mata ele, mas o Steel já tinha matado o Arte. O Yuri tá com 4 de HP. E o Henrique ainda não conseguiu aparecer muito pra jogo nesse round, velho. Joga a arma. É, joga a K no Henrique, Yuri. O Yuri tá vendo as costas. O Henrique vai passando. O Grimm tá posicionado. O Twist está lá com o NaFly na base. É só o Steel ir lá no L. A gente vai com calma, velho. Com calma. Tirar pelo menos mais umas 3, 4 armas aí nesse round. Tá bom, né? Ah, aí foi. Que isso? Aí meteu louco. Ué. O Yuri não tava... O quê? Ousado, né? Ousado. E aí eu não sei. Às vezes pro Yuri vale a pena ele tentar guardar essa K, porque faz parte da estratégia da Fúria trazer uma K nos rounds eco dele. Então, se o Yuri conseguir guardar essa K, ele tá suave, velho. Tá suave, velho. O 8x4, velho. Esse mapa aí, quando o CT começa a encaixar, eu acho que a Fúria aí tem que tentar conseguir se concentrar pra fazer 10 pontos, velho. 10x5 eu acho que é um rolê muito bom de TR, velho. Ainda mais, tipo, não é um time fácil, né, velho? Não é um time fácil. 10x5 tá ótimo. Concordo. 10x5 tá de boa, velho. Esse guardar a K, ele ganhou no 1900. Agora ele provavelmente dropa a K pra alguém fazer colete. Sim. E dropa uma eagle pra ele. Mas a economia dele vai ficar ruim pro resto do Ralf, hein? Ó, 350. Ele ficou com a K? Ficou, ficou, ficou. É, mais fácil, porque se ninguém vai comprar colete... É, sim. Comprar colete não dá nada, né? É isso. E o Yuri é um bom jogador ali pra ir com a K também, velho. Vamos ver o quanto de dano eles vão conseguir dar. Se eles conseguirem aí tirar umas duas, três, duas armas aí, talvez, velho. Vamos ver, ó. Lá vem o Yuri fazendo a agressividade do Archer. Matou o primeiro. Tá, lembrando que teve o jogo da Fúria contra a VP que eles ganharam, velho. Eles ganharam dois rounds com uma K só, velho. Que isso, Carvo. Obrigado, Carvo. Aí de novo, WPRC. Que isso, Carvo tá louco, Carvo. Porra, velho. É, eu sempre quis chegar no 500, mas meu cartão travou, mano. Ah, é, F. Que isso, Carvo? Cura o cartão aí, velho. Isso que ele falou que veio menos que eu, né? É, então. Eu acho que eu tenho um problema, sério, com subs. Olha. O meu também aconteceu isso. Ele trava, ele trava. É, o meu também. Nossa, errou o tiro, velho. Errou o tiro. Agora acertou o Grimm também. Beleza, 2x2. 1x2, calma. Bora, Arte. Ele tá sem colete. Não vai ter como voltar, velho. Ah, três armas, velho. Três armas. Não tá ruim, velho. Não tá ruim. Tirou três armas. Não tá ruim. Mas... É, o Chiba falou bem, né? No guardar a K ali, que os caras guardam na intenção. Claro que é bom tirar a arma, mas eles guardam na intenção de ganhar o round. Porque agora ele fica quebrado, né? Esse round, o Yuri fica realmente com a economia não sei quanto, mas um pouco pior, velho. Ele vai ficar com a economia pior, ó. Galil, é. É, tem duas galhara agora. Vambora, velho. Tem poucas bombas. Vai ser uma rápida... Vai ser uma tática rápida. Correria. O Cacerate já vai aí tentando dominar a parte do meio. Tem uma fresta pro Steel olhar. 8x5. Faltam aí. Tomou... Nossa, tomou no pé, velho. Olha o Steel, velho. O Steel cresceu depois do toque ali do Moisés. O Steel cresceu. O Art ficou com 27 HP. Fez a passagem. Se posicionou dentro da janela. Quem já tá olhando ele agora é o NaFly, que tá da base. Não quer deixar ali, ó, saber de se aproximar o NaFly da janela. É quatro jogadores aí. Quatro não, né? Cinco jogadores da Fúria. Mas só três tem vida, velho. Dois não tem, velho. O Cacerate tá com 16. Beleza, Vini. O Vini tá com bom timing no palácio, velho. Toda hora o Vini tá conseguindo a primeira eliminação, velho. Olha lá. Já bagunçou, velho. Ele bagunçou. Ele tá esperando. Nossa, ele tinha visto o pezinho. Nossa, ainda bem que eu ia jogar. Não, por que? Que? Olha a vida da Fúria. É. Olha aí. Caralho. Caralho, por que esse cara não atirou? Cai o Vini. Faz a smoke agora o Grimm. É 2x3. O Steel tá dando um suporte ali do L. O Cacerate tá só esperando. São os três jogadores que já tá com a vida bem baixa, velho. Vai chegando agora o Arte. O Grimm vai ficando dentro da smoke dele pra ter alguma vantagem. Eles... Nossa, velho. E aí o Henrique, sem tempo, foi tentar pelo menos... O cara jogou o Grimm. O Grimm jogou... Nossa, velho. Nossa, velho. Nossa, velho. Morreu depois do tempo. Aí é F. Quantas bolas ele tinha quando ele puxou o reloj? Não quero nem saber dele. O Gal, sabe o que a gente tava vendo? Eu e o Willan tava vendo. Acho que uma das partidas antigas suas. A gente tá com saudade do seu... Hummm... Mas hoje teve. Teve? Teve. Na hora da facada. Cara, tava 8x1 esse jogo, senhores. Tava 8x1, né? 7x1. Aí depois eu acho que ficou 8x2, não ficou? É, 8x2. Ele tava com 29 balas quando ele puxou? Ah, ele tava com uma bala só. Ah, então, velho. Imaginou que o cara ia correr mercado, né? O cara ia correr pro lado diferente. 8x6. A gente vem ao último round, velho. Aí é tentar achar esse nono ponto. Cara, de qualquer forma, mesmo a Liquid tendo voltado pra partida, 8 pontos de terra eu acho que tá satisfatório, velho. Um 9x6, vamos ver, velho. Eu tava pensando isso, Gal. Na pior das hipóteses, não tá tão ruim, não, cara. Tá 8 pontos de TR, velho. É. Eu acho que a Mirage, né? Assim como os outros mapas, cara, quando você começa a fazer ponto na sequência de CT, encaixa ali, você tem uma validade pro outro time com os que encaixando de TR, velho. É. Mirage é um mapa que embala bem. Esse pixel que o Elidio tá pegando aí, ó. Tem uma luz no fundo. Se o cara passa na frente, ela apaga. Ele mata ele passando na luz. Ah... É bem roubado esse pixel aí. Ah, presente? Então toma aí, ó. Toma. Exato. Do outro lado não tem luz, Elidio. Do outro lado não tem luz. É, velho. Do outro lado não tem luz. Ah, sem a minha luzinha eu não consigo. Sem a minha luzinha eu não consigo. Existia esse mesmo pixel do Boltz mirando de alfa e na caverna. Lá na caverna tinha luz. Aí tiraram a luz, apagaram a luz. Tavam se aproveitando dela. Ah... Beleza. Beleza. Três jogadores mortos agora. É 3x3. O Twist, ele já tá ali, ó. Tirando pela base CT. Mas aí, cara, é só jogar junto, velho. É só jogar junto, pelo amor de Deus, velho. Que o Twist é o cara. Pra mim, nesse round, eu já penso que a vantagem é do Twist, velho. Ah... Esse moleque, velho, ele jogou bem o Overpass, eu não vi. Eu tava vendo o Clutch. Jogou, jogou, velho. Uns Clutch nada a ver. Agora ontem ele, mano, ele acabou mesmo, velho. Nossa Senhora, velho. 9x6 tá bom, velho. 9x6, cara, ficou pra mim, tá bem ok aí, velho. Bem ok, velho. Porque 9x6 é um rolê que se você ganhar o Pistol de CT, amigão... É, então... Aí a torcida vai ter que empurrar aí a Pucca. Deixa eu colar lá, vou colar lá na torcida. Hoje não mostrou a Funcan, velho. Liminha, cadê o Liminha, velho? Ah, mas o Liminha tava com a gente na transmissão. Ah... Por isso. Acho que o Liminha não aparece, os caras falam, então nem vale a pena. Ah... É, Filiminha, velho. Participações milionárias aí no grande prêmio do Bahrein, né? Sim. Por isso que o Liminha tá comprando cachê já. Ele tá, ele tá. É, agora ele só vai. Tá andando muito com o Liminha. Ele tá, velho. Aí hoje falaram... Hoje não vai ter... Cara, tá aí um rolê diferenciado, velho. Você convidar e... Na verdade, contratar Liminha e Lindinho pra animar a sua festa infantil, velho. Mas sabe o que é pior? Mano. Eles olham... Não, isso sim. Mas, ó, o Liminha manja muito. Ó! Imagina o Liminha e o Lindinho nesse som. Olha aí. Vamos, pula. Imagina, imagina, poca. Que dia perfeito, velho. Você vai fazer a sua festa de 11 anos e tá lá, velho. Liminha e Lindinho, velho. Nossa senhora, velho. Foda que o Liminha ia ficar empurrando as crianças, né? Ah, mas porra, velho. Tá aí, velho. Meu amigo, poderia... Ah, poderia cobrar muito, viu? Os terroristas ganham. Aí os melhores momentos... O Vini, mano, me surpreendi muito. O lance do Vini jogando uma boa miragem ali no Palácio, cara. Toda hora ele tava matando, pegando vantagem e tal. Olha. É, o cara do Palácio é justamente isso que tem que fazer mesmo. Aproveita com o contato e... Eu vou ter que fazer uma propaganda, né? Porque eu tenho um cara que joga ali que é tenso, mano. Se tem um cara que joga bem ali é o botão, viu, mano? Palácio e Caverna, mas... Nossa. O Vini jogou muito bem, velho. Jogou, né? E aí vamos voltando. O Yuri já tá ali, ó, na imagem. Eu tenho um cara que joga bem também, que o Gal conhece bem, inclusive, fazendo a denúncia aqui. Inclusive é um cara que o Gal já beijou aí em live. Que isso? É. Xande. Nossa. Que isso? Ah, velho. Que isso? Isso aí é montagem, velho. Não é. Isso é montagem. Já falaram aí. Que montagem perfeita. O Xande na palácio, o Dorquerzinho. Especialistas aí já falaram aí, velho. Especialistas aí em Broderage. Começou, começou. Já falaram que Selinho não é beijo, velho. Selinho não é beijo. Você é bigado, Selinho é beijo? É verdade. É que especialistas falaram, velho. Não, é verdade isso. Quando você vai na balada e fica com uma menina, é diferente. Agora, você vai lá e dá um Selinho e não conta. Selinho não é beijo, velho. Selinho não é beijo, velho. Se for na Broderage, você está falando, eu acredito. Não, os especialistas aí já falaram que Selinho não é beijo, velho. É, no geral, velho. No geral. É, não é. Isso é verdade. Então, eu fico aí de consciência tranquila. Selinho, né? Gal. No quê? Ah, o quê? O quê? Ah, sei lá. O quê? O quê, o quê, o quê, o quê? Tem muitas saudades das pegadinhas do João Kleber, velho. O quê, o quê, o quê, o quê? Lembra? O quê, o quê, o quê, o quê, o quê? Como é que chamava esse cara, velho? Tinha o Ivolanda, né? Que era do Silvio Santos. É, o Ivolanda era do Silvio Santos, que era gode. Mas tinha um cara que era muito gode. O quê, o quê, o quê, o quê, o quê? Eu esqueci o nome dele. Ah, o chat está falando que é Marquinhos. Ele era gode, velho. Ele era gode. Mano, esse cara era gode, velho. O quê, o quê, o quê, o quê, o quê? Ah, tinha uma pegadinha que eu nunca vou esquecer na minha vida, velho. Que os caras pegaram aquelas bolas de peso, de academia. E aí, dois caras ficavam fingindo que estavam batendo uma bolinha na ladeira. E aí, um cara vinha subindo a ladeira. E os caras meio que rolavam a bola pro cara subindo a ladeira. E falavam, vem, chuta, faz o gol, campeão. E ficavam meio que fingindo que ia catar o chute do cara, velho. A hora que... Mano, e era uma época sem leis alguma, Tiba. Sem leis, nossa. Tipo assim, não existia a possibilidade de ser combinado. Porque o cara ia chutar, velho. Eu lembro, as imagens eram muito fortes, velho. Está na minha cabeça até hoje as imagens do cara chutando, velho. O pé... Estou chorando de rir porque eu lembro, os caras vinham no maior rolê pra dar aquela bicuda, tá ligado, velho? Era F pé, mano. F pé, velho. Parecia um desenho animado. Ficava o pé e o cara ia, velho. Ficava o mortal pra frente. Mano, era... Velho, épocas boas, viu, velho? Épocas muito boas, velho. Não existia a possibilidade de alguém da TV perder cinco minutos tentando fazer algo combinado, velho. Não tinha o porquê, velho. Será que tem esse vídeo ainda no YouTube? Eu preciso ver um dia essa pegadinha, velho. Eu acho que não tem. Na época, cara, a gente está falando ali de que ano que é isso, velho. Opa, olha aí, ó. 1964. Ah, não sei se tinha nem TV nessa época, velho. Claro que tinha. Tem? Não lembra? 94? 64. Ah. Eu e o Gal tinha o quê? E o Apoio tinha uns 15. Mano, ninguém me convence que alguma pegadinha do Ivo Holanda foi combinada, velho. Ah, não, velho. Ninguém nunca vai me convencer disso. Pode vir o Ivo Holanda e falar, eu não vou acreditar, velho. Mano. E é foda, é porque assim, parece que tem... Eu estou vendo no YouTube, parece que tem umas reconstruções dessa pegadinha. Tem aí, depois todo mundo copiou, era muito louca a pegadinha, velho. Mas a original, eu não sei se vai ter, velho, a original, velho. A original, eu lembro que era tipo numa ladeirinha, velho. Era numa ladeirinha, velho. A primeira vez que eu vi isso, era uma bola no meio de uma vilinha, assim, e a molecada ia lá, dava um chutão e dava um mortal pra frente, mano. Mano, é, exatamente, velho. Eram cenas muito fortes, velho, muito fortes, velho. Era muito bom, os caras comendantes, eles falavam... Ah, chuta, chuta, faz o gol aí! O cara via todo empolgado! Ele dava aquelas movimentações de goleiro pra um lado e pro outro, tá ligado? Ah, voltamos, 9x6, velho. 9x6, a gente vem. Provavelmente vai ter as mais leves, velho. Aquela lá, eu não sei se vai ter, não, velho. 9x6, lá vamos nós, velho. Cara, eu não chamei ela, mas vou chamar agora, velho. Ai! Mara maravilha, mara maravilha, mara maravilha. O pistol é importantíssimo, velho. O Arte já deixa uma smoke, já deixa uma... Toma! Olê! Olê! Já caíram dois? Olê! 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 Olê, Toro! Que isso, velho? Olê! Que isso, Cacerato? 10x6, ela veio. O arde, Cacerato, velho. Cara, Gal, todos esses últimos jogos, quando você chama, você chama no momento que mais precisa e dá certo, velho. Que rolê doido, velho. Cara, o Arte ali, você viu o que ele fez? Ele deixou a smoke, tacou a HE. Ele fez meio que os caras virarem de lado também, né? Tipo assim, mano, tem um cara aqui. Olá, olá. E o Cacerato, que jogada, velho. Ela trouxe. Esse aí é round importante e outra. Pistol sem plantar a C4. Fez com que... É, já vale dois. Já vale dois, velho. A gente vem ao comecinho que a gente queria, pô. Que ela, velho, ela tinha que vir, velho. Porque assim, 9x6, se a Liquid ganha o Pistol, velho, os caras acreditam demais, velho. Demais. Demais, velho. Demais, velho. Demais. Tipo, 9x6. Não, rolê até muda, porque você tem que ganhar o forçado. Se você não ganhar, o economia do TR fica tipo... Aquele lá que fala, o cara vai jogar dois armados precisando ganhar só um, velho. Se ele perder um e ganhar o outro, ele quebra o CT. Se ele ganhar o primeiro, ele já quebra o CT. Que foi basicamente o que a Fúria fez pra chegar num 7x1, né? 7x0. Ah, pra trás no Eco, nem pra pegar impulso, né, Yuri? 11x6, velho. Ah lá, ah lá, ali. Ah lá, por favor, por que você não deixou o Ace? Meu Ace. É? Olha aí, velho. Você vê, né? Você vê, velho. Guerreiros do Eco, velho. Guerreiros do Eco. Olha lá. Isso é bom aí pra dar confiança pro cancerato também. Aquele Pistol ali, mano. Tá maluco. Ele vai lembrar daquilo pelos próximos rounds aí. Espero não ter zicado agora, mas... Vamos ver. Esse é o round, velho. Esse é o round. Se tiver algum sacrifício aí pra fazer, é agora, velho. Mano, esse é o round que você perde, velho. Esse é o round que não tem como. Os caras tá de AK, você tá tudo com as armas zoadas. O negócio é você tirar bastante arma e ganhar o 3x1, que aí você quebra o cara, velho. Sim. Então esse a gente vai perder. O Apoco até fala pra Boom. Mano, perde esse round, não ganha. Sim. Não, pra Boom direto, a gente só perde o 2x0, velho. Só perde. E eu falo pro cara, velho. Galera, o que vocês acham de começar a riscar no 2x0? Fazer alguma coisa, tipo, diferente? Tem round que é bom perder, né? É bom perder tirando pelo menos 3 armas, né? Porque aí você faz o 2x1, né? Vai ficar 2x1, aí você vai comprar de novo, porque você tem dinheiro. E aí você ganha e quebra os caras, velho. É tipo pagar 2 e levar 1. Buy one, get one free. É. É. É? Então tá aí. Caiu o Art, já tá fazendo então o que deveria ter feito aí, a estratégia do round. O Art já faz a dele. Faltam 4 morrer, a gente vem. 11 a 6, 50 segundos. A entrada é B e na B não tem ninguém. Apenas Vini, o tubarão, linguiça. Nem isso. Já saiu. Tá no mercado ali, ele nem suspeita. Ou então ele já suspeitou e falou bem a deles. E agora? Porque agora ficou estranho, velho. É, agora eles vão ter mais. Agora é só aguardar. Mais um round com 2 MP9. Ah, a FURIA tá fazendo muita aposta, velho. Já faz um tempo que a FURIA tá nesse rolê de em alguns rounds importantes, eles apostarem. Eu acho que faz sentido, tá no meta, velho. Cara, pra mim é isso que eu ia falar, velho. Tá no meta, velho. Quando perde, a gente às vezes fala em A, não sei o quê. Mas, cara, pra mim, perfeito. O que eles fizeram? 4x5, um jogador a menos, apostaram num bombe. Se os caras fossem Ares, eles estariam muito fortes. Os caras não foram, mas eles têm arma e colete. Quatro caras não vão precisar gastar dinheiro. E, cara, eles têm outro round aí, velho. Esse rolê de você achar que porque um time plantou, você tem que dar backup, velho. É um negócio, velho. Não precisa, velho. Toda hora, eu acho que saber administrar esse rolê de qual obriga a comprar é importantíssimo. Ainda mais quando você tá com a vantagem, velho. Agora, a Liquid fez o caixa, velho. Ali a Liquid fez o caixa, velho. Vamos ver. Round bom, velho. Ó, de qualquer jeito, olha a FURIA. Olha a FURIA. É isso, o caixa tá igual ao dual, velho. É. Hum, o Cacerato chegou. O Cacerato, ele não gosta muito desse duelo inicial. Você vê que ele vai meio que por aí. Tipo assim, nossa, eu sou o primeiro do respawn, eu vou ali. Mas se tiver alguém, eu também já vou voltar. Porque eu gosto de... né? Tipo... Ele cumpre a função, mas meio que sem... O Arte, meu amigo. Ah, se ele chega naquela esquina, o cara entra pra dentro da portinha ali e o Arte descobre que o cara tá preso, o Arte ia ficar ali, velho. Ainda mais depois de fazer o Molotov, né? Sim. Será que o Cacerato fala, mas eu tenho que ir mesmo? Mano, eu acho que na cabeça dele, ele não... Pra ele mesmo, ele fala. Ele fala, eu vou, eu faço a função, mas não, né? Não conte comigo. E ele vai passar lá, o Arte, velho. Olha aí, ó. Ó, vai então achando que não ia ter o Arte ali, ó. Ele faz o adiantamento entre as Smokes. O Twist tá com 25 de HP, cai. Ó, é isso que o Cacerato gosta, velho. É isso, pegar a cara saindo de Smoke, pegar a cara de lado, botar o Terror. Já é 4x1. A, B é nossa. 12x7, velho. 12x7, velho. E isso eu acho que é um rolê legal, velho. De falar, porra, mas é bait, é bait. Mano, ele sabe que mesmo sendo um jogador extremamente bom, ele sabe que ele é um jogador extremamente bom fazendo algumas coisas, velho. Que é isso, velho. O Cacerato, ele sabe que ele é bom quando ele coloca ele mesmo numa situação de vantagem, velho. Ah, mas porra, Gal, se ele trombar o cara de frente, ele não mata? 50%. 50%. Se ele pegar o cara de lado, ele também tem 50%, mas é muito mais vezes que ele mata o cara de lado. Olha, Gal, vou falar um negócio, viu? Ao mesmo tempo que eu elogiei muito aí, fiz a propaganda do botão, velho. Aproveitar aí, pra mim, o Cacerato é o melhor jogador do mundo na B da Mirage. É, né? Cara, ele é um maluco, velho. Que ele, mano, ele é tipo o Kiko, velho. Ah, por que eu vou matar de frente se eu posso matar de lado? Por que que eu vou, saca, velho? Dar o combate num lugar que é um pouco melhor pro cara do que... Ele é um cara que, se ele jogar pôquer, eu acho que ele só vai quando ele tem dois asos e ele ainda fica meio assim. Será que eu tô aí? Será que eu vou? Será que eu vou? Imagina o Cacerato jogando pôquer. Ele deve ser um cara que, se ele cair com, tipo assim, casal de rei, o cara não vai, velho. Se você for, ele tá com um quadra de asos, né, velho? Se você for no all-in dele, ele já ganhou, tá ligado? Não tem como. Ele deve ser um cara inteligente, pô. Porque, assim, ele joga em todas... Tipo assim, ele tem que ser favorável pra ele, velho. E aí, cara, começou o round aí. Maravilha, Yuri. Dá nele, dá nele, dá nele, dá nele. Toma, toma. Três kills, Yuri. Ainda quase levou o Eligi. Tá com 19 de HP, que ele tinha ganhado o duelo pra cima do Henrique. O Eligi tá ali esperando. A situação é boa até o momento, hein? Tem que tomar cuidado. O cover não veio. Não pega o tiro. Não pega os tiros. Atira, Arty. Beleza, 13x7. Não tem dinheiro. E aí, ó, tá, 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 tá. Aí, ó, troca tiro, toca, tá, 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 tá. Aí, ó. Eles falam assim, mais ou menos, né? Ah, foi isso que ele falou ali, Gal? Foi. Conseguiu ler o... Ah, boa. A expressão facial dele era essa, velho. Eu achava que tinha sido isso, mas eu não tinha certeza. Não, a leitura ali foi fácil ali. Olha lá, olha lá. Tá, 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 caralho. 13x7. Eagle tem que tomar cuidado, porque os caras de Eagle ficam grandão, velho. Esse time ruim que joga muito eco aí, sabe jogar de Eagle. Cai agora aí, ó. Vai, vai. Ai, demônio. O Arty mata o Grimm. Já cai... Ah, mano. Será que tá... Será que pode comemorar já, velho? Será, velho? Eu acho que tá cedo. Pode. Tá cedo, Tiba? Mano, eu vou falar, velho. Pode fechar o caixão, velho. Pode fechar o caixão, velho. Traz o Milton Neves aí pra tocar a música fúnebre, porque, velho, pode fechar o caixão da Liquid, velho. Cara, cara... Calma, galera. Calma, galera. Galera aí, fica calma, velho. É? Não, não. Calma. Tá bravo que se cor? Não. Calma, galera. Calma, velho. O que aconteceu aí, Alê? A torcida tá meio... A torcida mal. Tá mal? A torcida se exaltou com os comentários, eu acho. Ah, e... Mano, eu tô confiante, velho. Eu tô confiante, velho. A FURIA cresceu, velho. Cara, dá pra ver, a FURIA, ela é um time imparável na situação dessa, velho. Olha o dano, olha o dano do time, velho. É um time imparável numa situação dessa, velho. 14 a 7, velho. Cara, olha... Não, Gal, brincando, mas você tá certo, velho. Mano, não é? O cara pode falar zico, eu tenho certeza que a galera vai mandar o zico, perdemos, mas, velho. Sete rounds de diferença, de CT, o cara com 10 mil, velho. Os caras grandão a pouco, os caras fazendo só de jogo. É porque realmente eles fizeram tudo o que eles podiam, velho. Cara, o... E assim, foram jogadas muito... Cara, o cara cresce demais, velho. Aí, ó. Ó o Arte, ó. Ó, toma, você. Pega uma kill. O Yuri caiu, não sei, não tinha visto o Yuri caindo. Ah, meu Deus. Aí eu ziquei, velho. Aí eu ziquei. Nossa senhora, velho. Não, e eu falei ainda que o número mágico pra ter chance é um 14 a 9, né? Mas temos dinheiro, velho. Temos dinheiro. Tem 10k no Vini. É impossível, velho. É impossível, velho. É impossível, velho. É impossível, velho. Cadê o Lindinho? O Lindinho tá aí? Ó. Lindinho. Tô aí. Lindinho. Opa. Ô, salve, galera. Lindinho. Salve, Lindinho. Cheguei pra ver essa vitória. É isso, Lindinho. Era aí, não esperava menos. Lindinho, existe um mundo que a fúria grandona desse jeito perde, velho. Não tem como. Só eu entrei pra ver a vitória. É o que eu falei. Não tem como. Já pode comemorar. Já pode, né, Lindinho? Eu gosto do Lindinho que ele é otimista, Pouca. Eu botei ritmo de festa. Você falou que já era. O Lindinho entrou falando que vamos comemorar. Agora é melhor que a fúria ganhe, velho. Mano, ó. Eu vou falar um negócio, velho. Sabe qual é o foda, velho? É que no mundo onde a gente tem milhares de pessoas, a pessoa mais realista que eu conheço é o Lindinho. O Lindinho, ele sempre faz comentários extremamente sóbrios. Sóbrios. Tipo assim, ele não finge que um time que a gente tá torcendo e a gente acha que vai virar. Ele não finge que o time vai virar. Ele chega e fala aqui e acabou. Ele não finge que aqui vai ficar. O Lindinho, ele faz sempre comentários precisos. Sinceros, não é, cara? Comentários sinceros. Se você é feio, o Lindinho vai te avisar que você vai, não vai? Você vai ficar escondendo. Ele já sabe, né? É, né? Olha lá, olha lá. Olha lá. Ele sabe. Fácil, fácil. É foda. Tem feito e se ofende, né, Lindinho? Foi porra, ele já sabe. Então, velho, tem coisa que você não precisa nem falar. Como aqui mesmo, né, Lindinho? 14h08. Você precisa falar alguma coisa? Nada, nada. Só aqui comemorar e, pô, comemorar o lado de vocês é muito legal, viu? Só tô comemorando aqui já. Tranquilo, tranquilo. 14h08, velho. Vambora. É, duas AWs, Henrique e Arte. Tem dinheiro ainda, muito dinheiro ainda no time da Fúria. Foi só pra dar uma esperança. O Steel vai fazer algum fake badaras no meio. Vai ser uma execução na A. E na A eu vou falar, velho. O Yuri, ele tá gigantesco nesse jogo, velho. Ó, ó. Molotov, vem Smoke. O Yuri já devolve a Smoke. Ele já tá agora cego, mas tá olhando pra cima. Ele vem, se posiciona ali no Ninja. Hum, caiu o Yuri. Guardou, 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 guardou. É melhor guardar. Guardar, guardar, guardou, 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 guardou. Ah, meu Deus, guardou. Não é porque a gente já ganhou esse jogo que a gente vai ficar dando as armas. Exato, também, guardou, 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 14 a 9, velho. 14 a 9. É melhor ganhar com arma, velho. É, exato. É melhor. Ganhar sem arma não é muito legal, não. Mano, aqui, Lindinho, eu e você, a gente tá numa situação que é o seguinte, Lindinho. Se a gente recuar, a gente vai tá meio que, né, velho, zicando o rolê. A gente tem que manter, né? Você tá de sub comigo, né? Mano, tem. Apesar do medo que às vezes bate, né? É, dá, né? É o fim, é. Vamos, né? Confiança. Quer saber? Nós estamos em cinco aqui, velho. A gente já ganhou essa porra, mano. Aí, aí, é isso, Tiba. É isso, Tiba. Agora, você mostrou fé. Mano, ó, eu vou convidá-los a mudar de postura e pensamento, velho. Ah, mano, sabe por que você é um fudido? Porque você, velho, você tem medo de ser um cara, velho, vitorioso. Do tipo assim, meu amigo, eu não vou viver num mundo onde nosso time do Brasil tá com 14 e eu tô com medo, velho. Eu tô grandão e aqui já deu fúria, velho. E eu convido vocês a virem comigo, velho. É isso. Eu lembro, Gal, na final da GC Masters, Maresias, não sei se tu vai lembrar disso. Lembro. A gente ganhou o primeiro mapa, eu tinha matado 45 bonecos na Vertigo, a gente foi pro segundo, tava 15 a 12 pra gente, na Nucky, contra a Pain. Cara, eu lembro desse rolê, Tiba, sério. Eu lembro que tu fez algum comentário na live e a galera veio me marcar no Twitter quando a gente perdeu o jogo no final, falando que zicou, zicou, zicou. Aí eu te vi lá na praia, a gente tava naquele rolê da comemoração lá na praia, no fim, tava tu e a Lett lá. Lembro. E tu me falou, foi eu que ziquei, Tiba, porque é muito melhor eu zicar que você te perder o jogo. E, mano, eu nunca esqueci disso, velho. Faz muito sentido, velho. Olha isso. Faz muito sentido. Que aula, hein? Né? Porque, mano, se a fúria perdeu o jogo, é culpa da fúria. Agora, se tu zicar e a fúria perdeu o jogo... É culpa minha? É culpa minha? Aqui a culpa é minha, mas é isso, Tiba. A culpa aqui é minha. É isso. E a sua também, agora. E é minha também. E é do Lindinho também. E é do Apoco e do Carva. E é do bando de mula do chat também. A culpa é deles também. Galo, eu acredito tanto na sua palavra. Pode pagar o chat aí. É? Pode pagar. Agora, já paga quem voltou pra fúria. Pode pagar. Não, Lindinho, eu nunca me disse isso. Na minha conta, Galo, pode pagar. Vai dar certo. É que não dá depois se ele... Não, então é simples. Pode pagar. Pode pagar, Lindinho. Eu vou pagar. Eu vou pagar agora, Lindinho. Eu vou pagar agora, Lindinho. Eu vou pagar agora, Lindinho. Eu sou rico. Então toma, Lindinho. Milionário de depois. Ah, tá pago, tá pago. Olha o Henrique gritando, tá pago. Tá pago. Tá pago. Tá pago. Olha aí, Lindinho. Você é muito... Você tá gigantesco, Lindinho. É, confiança, pô. Eu tô falando, velho. Eu tô falando, velho. Tá vendo, Lindinho? Você não é mais um fodido, Lindinho. Não sou. Você é um homem de fé, Lindinho. Que momento bonito, Lindinho. É quase um batismo, Lindinho. E uma aula aí pro chat, que tá precisando dessa esperança, né? Não é? Não é? Olha aí, velho. 15 a 9, velho. 15 a 9, velho. Olha lá. Olha lá. E aí, agora a Liquid não sabe nem o que atingiu ela. E foi a confiança, velho. E a confiança. E agora, olha lá. Toma. Toma. Já tá pago, viu, Lindinho? Já tá pago. Já tá pago. Depois que pagou, olha como ficou a situação, ó. Ó. 4x5. A fúria vem, velho. A fúria vem. Pode comemorar, velho. Eu vou soltar, antes do que nunca, a música Tema da Vitória. E aí, eu vou soltar, isso vem, velho. Tudo o ex-dôs. Tudo o ex-dôs. Tudo o ex-dôs. Tudo o ex-dôs. Acabou! 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 É isso, velho. Vamos! É isso, velho. Vamos! Fácil. Gigantesco. Foi muito... Olha, meu amigo, velho. Tá aí, já tá pago. Paga, Gal. Paga, Gal. Já está pago, meu irmão. Já está pago, meu irmão. Está pago, velho. A partir do momento que o Lindinho se mostrou um homem de fé, o batizado de Liminho. De Liminho, velho. Liminho, né? Seria o casamento de Lindinho e Liminha. Vocês devem ser dupla de animar. Bora, cara. A fúria. Parabéns, filha. Olha. Olha.